Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas, primeiro de tudo, né, como hoje é segunda-feira, já é de lei aqui no canal, eu desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu quero comentar é sobre o tamanho do Galactus. Não sei se todo mundo percebeu, mas hoje já dá pra você enxergar lá no fundão do mapa, no oceano, as pontinhas aí dos cornos do Galactus, né, que a galera chama, falando que ele é o rei do Free Fire e tudo mais. Enfim, apenas uma brincadeira da comunidade, só que como dá pra ver, apenas as pontinhas já são gigantescas. Indicando que o Galactus, meus amigos, é muito, muito, mas muito enorme mesmo, tá? Só que como dá pra ver, já foi vazado a textura da cabeça dele completa, né, que se encontra ele debaixo da água, que vai aparecer um pouco mais aí no mapa, ao longo dos próximos dias, até começar o evento, né, na próxima terça-feira, no dia 1 de dezembro. Só que, tipo assim, o Galactus não vai ficar de pé ali no oceano, vai aparecer somente, né, como acabei de falar, uma parte da cabeça dele, até começar o evento ao vivo na semana que vem, tá? Aí você me pergunta, mas Vagabos, o Galactus tava vindo, chegando, né, no mapa, voando e tudo mais, como que agora ele se encontra debaixo do oceano? Bom, realmente isso não faz o menor sentido, ele estar debaixo do oceano, mas isso não importa muito, né, isso é apenas um teaser que a Epic Games colocou agora no mapa, pra gente poder enxergar, né, uma parte do Galactus, indicando que ele já chegou na ilha do jogo e o evento está prestes a acontecer. E também isso já indica pra gente o tamanho real do Galactus, porque ele, de fato, é muito grande mesmo. E se eu falar pra vocês que, de acordo com uma teoria muito interessante, ele pode ser 30 vezes maior do que o Monstro Catos e do que o Robô Mecha, isso mesmo. Olhem só, essa teoria foi postada no Reddit pelo usuário chamado Grafenegin, eu acho que é assim que se fala, e eu achei ela muito bacana para compartilhar com vocês. Ele tomou como base na teoria essa imagem que foi vazada na última atualização, que mostra, né, como que vai ficar o Galactus dentro do menu do jogo, do lado da mesa de desafios, que mostra, então, o mapa do Fortnite. Então, tipo assim, ele analisou essa imagem vazada e ele calculou, né, o tamanho dessa antena, desse corno do Galactus, em comparação com a mesa de desafios, né, que mostra o mapa do jogo, como dá pra ver na tela. E depois, como dá pra ver, ele colocou, então, a comparação do tamanho da antena no mapa real do Fortnite, de uma ponta até a outra, e deu aproximadamente 5,5 o tamanho de antenas dele, tá ligado? Então, ele calculou, né, essa distância toda do mapa e conseguiu encontrar a altura dessa antena do Galactus. E depois, foi só calcular a altura do próprio personagem. Ele colocou, né, essa imagem aqui que ele encontrou na internet aí do Galactus, e ele calculou, né, o tamanho desde o topo de sua cabeça até o pé, aí se baseando no tamanho de sua antena, e deu aproximadamente 5,1 aí antenas dele. Então, já como ele descobriu no tamanho da antena se baseando no mapa, ele acabou descobrindo agora, por esse cálculo, o tamanho do Galactus, a altura dele, que deu aproximadamente 8.207 metros. Isso mesmo! Então, de acordo com esse cálculo aqui, essa teoria, o Galactus pode ter 8.000 metros de altura, o que é muita, muita coisa, né, como eu falei pra vocês, 30 vezes mais alto do que o Devorador, do que o Robomecha, né, que fizeram parte do evento lá da nona temporada, e ele também colocou, né, como outra comparação, essa imagem aqui, colocando outros personagens que foram muito grandes aí na história do game. Lá no canto direito embaixo, que nem dá pra ver, tem o Rei da Tempestade, que fez parte aí do evento de Halloween do ano passado, tá ligado? Então, esse Rei da Tempestade, pelo jeito perto do Galactus, não fica nem na altura do dedão dele. Do lado tem ali o Mecha Team Leader, que é muito, muito menor. O Travis Scott, né, que foi muito gigante também no evento aí no início do ano, vai ser muito menor que o Galactus. O Rei do Gelo, naquele evento gigante, né, que tinha a sombra dele lá na sétima temporada, foi um pouco maior do que o Travis Scott, mas como dá pra ver, não chega nem na canela direito do Galactus. Então, meus amigos, o Galactus vai ser, de fato, muito, muito gigante. Só que, claro, essa teoria pode não estar 100% correta, né, afinal, ele se baseou no cálculo aqui, né, no tamanho da antena do Galactus, que apareceu aí na imagem vazada, e depois ele fez a comparação, né, com o tamanho do mapa, e depois calculou, né, com base, então, a altura do personagem, numa imagem que ele encontrou na internet. Então, não dá pra dizer que o Galactus, de fato, vai ter 8 mil metros de altura, e a Epic Games também teria que estar, digamos que, bem fiel, né, ao tamanho real do personagem, se baseando, então, nos quadrinhos. Só que, mesmo assim, né, o Galactus vai ser muito gigante, afinal, como eu mostrei antes pra vocês, a pontinha, né, das suas antenas já estão aparecendo ali debaixo do oceano, então, se a antena não é nem parte, né, um quinto do tamanho do personagem, de fato, ele vai ser muito, muito gigante. Então, meus amigos, fiquem preparados, porque o evento final dessa temporada promete ser muito insano. Será mesmo que a gente vai conseguir combater o Galactus, todo mundo junto contra ele? Será que o Thor, o Homem de Ferro vão ser capazes de combater o Galactus? Eu, sinceramente, não sei o que pode acontecer, só que uma coisa que o pessoal tá comentando bastante, uma teoria que tá sendo bastante, né, compartilhada na comunidade, é de um final, digamos que, alternativo. Muitas pessoas estão falando que nem o Galactus e nem a gente vai ganhar essa guerra, né, vou dizer assim. Ou seja, vai ter outro destino, tá ligado? Muita gente tá comentando, tá postando, na verdade, numa viagem no tempo, digamos que durante o evento ao vivo. E, realmente, isso faz muito sentido, levando em conta que viagem no tempo sempre esteve, né, muito relacionada com a história inteira aí do Fortnite Battle Royale desde o capítulo passado, né? Porque na décima temporada, locais antigos apareceram no mapa, a esfera, né, que tem na ilha, o famoso ponto zero, sempre teve relação, né, com viagem no tempo, o foguete e as fendas no mapa. Então, realmente, essa teoria que ninguém vai ganhar essa guerra, nem o Galactus e nem a gente, e sim vai ter uma viagem no tempo, realmente, né, pode fazer muito sentido, mas, enfim, né, são apenas teorias no momento. A gente não sabe o que, de fato, vai acontecer no evento ao vivo, mas, como acabei de mostrar pra vocês, o Galactus vai ser muito, muito gigante mesmo. E, gurizada, outro assunto que eu separei hoje é sobre um novo campeonato que, aparentemente, vai acontecer no dia 6 de dezembro, ou seja, na próxima temporada, que vai ter algumas recompensas gratuitas pra quem participar. Olhem só, de acordo com os leakers, já foi vazado, então, a imagem desse campeonato, que é da parceira do Fortnite, né, com o OnePlus. E olhem só, de acordo com vazamentos, quem participar do campeonato vai conseguir na conta 3 itens grátis, uma dança, um spray da banana e uma música do lobby. Só que um detalhe importante, esse campeonato, aparentemente, vai ser, né, para jogadores de Android com aparelhos elegíveis, tá? Então, não é todo mundo que vai poder participar desse campeonato, mas, como eu falei pra vocês, apenas a imagem dele foi vazada, algumas informações também, nada foi oficialmente anunciado pela Epic Games, e como se trata de um campeonato, né, é claro que quando ele chegar perto de acontecer, a Epic Games vai falar alguma coisa sobre isso, então, até o momento, nada confirmado. Se a Epic Games falar alguma coisa sobre nos próximos dias, eu atualizo vocês no canal, mas já fica o aviso para vocês, né, se você joga no Android, pra você ficar ligado que no dia 6 de dezembro pode acontecer esse campeonato, né, exclusivo para certos aparelhos Android. Mais informações, como eu falei, se tiver, eu comento no canal, beleza? E, manos, vale lembrar vocês também que nessa semana, na quinta-feira, dia 26, vai terminar o evento Reinicialize um Amigo, tá? A Epic Games lembrou a gente, então, lá no Twitter, como dá pra ver na tela, que a rodada de testes do Reinicialize um Amigo está acabando. Você tem até o dia 26 de novembro, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, para jogar com o amigo da lista e desbloquear seus prêmios. Então, já falei, né, todos os detalhes a respeito desse evento recentemente no canal, se você foi convidado por e-mail na Epic Games para participar, é só você chamar um amigo seu, né, que não joga Fortnite mais de um mês, e jogar algumas partidas com ele, que você consegue itens gratuitos na conta. Então, tá aí o aviso, né, que o evento vai terminar já nessa quinta-feira, ok? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você acha aí do tamanho do Galactus. Ele realmente, né, pelo jeito, é muito enorme. Será que ele vai destruir o mapa? Será que vai ter uma viagem no tempo, como a galera tá comentando também? Ou será que a gente vai combater o Galactus e vai ficar tudo de boa? Enfim, deixe nos comentários a sua opinião. E, é claro, né, se você gostou do vídeo, deixe o likezinho maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos interessantes, né, em novidades a respeito do Fortnite. Então, é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se, eu fui!